Música Lenta e calma sobre a terra Desce a noite e foge a luz Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Começamos mais um programa Boa Noite, Meu Jesus Na noite desta terça-feira E com o Salmo 23 nós rezamos Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra O mundo inteiro com os seres que o povoam Porque ele a tornou firme sobre os mares e sobre as águas A mantém inabalável Assim, nós sabemos que estamos fundamentados em Deus Ele sustenta todo o mundo que criou Inclusive a cada um de nós Os seres humanos que foram criados das mãos amorosas de Deus São sustentados por Ele Nós sabemos o nosso sustento e fortaleza estão em Deus E é firmados nesta certeza de fé que nós iniciamos Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo Amém Anjo da guarda, minha doce companhia Não me desampare nem de noite nem de dia Até que me entregues nos braços da Virgem Maria Sob a proteção de nosso anjo da guarda Ao encerrar esta terça-feira Ouçamos a palavra de Deus Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coníntios Capítulo 4, versículos 6 e 7 Essas coisas, irmãos, expliquei em figuras A respeito de mim e Apolo Para vosso proveito Para que de nós aprendais A não ir além do que está escrito E não vos enchais de arrogância A favor de um contra o outro Quem, pois, é que te faz diferente Que tens que não tenhas recebido Mas se o recebeste Por que então te glorias Como se não o tivesse recebido Palavra do Senhor Graças a Deus São Paulo continua sua advertência À comunidade dos Coríntios Mostrando que tanto ele Quanto Apolo São apenas servos de Jesus E toda glória deve ser dada a Jesus Ninguém pode encher o coração de arrogância E achar que é muito melhor que este ou aquele Porque todos receberam de Jesus As mesmas graças É claro que cada um com seus dons e carismas Mas todos a serviço do bem comum São servos de Jesus E não devem ocupar o lugar de Jesus Ou se achar melhor que o outro Por isso então é preciso escolher sempre O caminho da humildade São Paulo está preocupado Porque na comunidade Alguns querem ser mais que os outros E ainda há alguns da comunidade Que consideram este ou aquele apóstolo Ou servo de Jesus Mais importante Mas aqui nós temos Todos como servos de Jesus E que devem dar toda a glória a Jesus A glória não é dada a nenhum de nós Nem a Paulo, nem a Apolo Nenhum dos pregadores dos dias de hoje Mas a glória sempre é dada a Deus nosso Senhor Ao final deste dia Façamos o nosso exame de consciência Disse Jesus Amai-vos uns aos outros Como eu vos amei Tenho sido humilde Ou quero ser melhor que os outros Trago no coração orgulho E vaidade Ou ciúmes? Amai-vos uns aos outros E vos, ó Virgem Maria Dai-nos a benção também Vê-la e por nós esta noite Boa noite, minha mãe Nesta terça-feira Unidos na esperança E inspirados na promessa de Nossa Senhora A Santa Matilde Rezemos as três Avemarias Pedindo a perseverança final Até o último dia de nossas vidas E que Maria, nossa mãe Nos livre de cair em pecado mortal Pelo poder Que o Pai Eterno te concedeu Ó Maria Rezemos Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Pela sabedoria Pela sabedoria Que o Espírito Santo te concedeu Que o Espírito Santo te concedeu Rezemos Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Por vossa conceição imaculada Ó Maria Purificai nosso corpo E santificai nossa alma Oremos Ó Deus Que iluminais a noite E fazeis brilhar a luz Depois das trevas Concedei-nos passar esta noite Livres do tentador E ao raiar um novo dia Dar-vos graças Em vossa presença Isto Vos pedimos por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós A nossa proteção está no nome do Senhor Que fez o céu e a terra O Senhor Jesus Cristo Esteja contigo Para te proteger Esteja à tua frente Para te conduzir E atrás de ti Para te guardar Olhe por ti Te conserve E te abençoe Nesta noite Amém E a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai E Filho E Espírito Santo Desça sobre vós E permaneça Para sempre Amém Com Deus me deito Com Deus me levanto Com a graça divina Do Espírito Santo Abençoada noite A você E sua família Boa noite Meu Jesus Quero agora Despedir-me Boa noite Meu Jesus Amém Amém Co-chi